Que tadinha da minha amiga Esse ano Reivinha No aniversário da Helena O Natal tá chegando Chega não O Natal tá chegando Sim, vem, vem Come chegando, vá brincar No meu que tá No seu cavalo Pelo do clube ao clube Que no lar八 Sabe batomar Do bem Do bem Aniversário Que Mal e Elema Do bem Tá gostando do novo modelo, Marilena? Não vai para o YouTube! É como fazer aniversário, né? É! Muito obrigada, amor! Obrigada! Cada coisa não subiu de fita, olha! É! 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 O que você está fazendo?